Oi, 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 oi Só segura, só segura, caralho É o DJ de INSP, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Olha a barra rebolando a xeray com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Barra rebolando a xeray com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Um DJ que tá tocando E a mulher largou no aço, fica de quarto na via sapada Vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Vem com tudo sentando com força, vem com tudo sentando com força Ô moça senta na piroca louca Ô moça senta na piroca louca Vem com tudo sentando com força, vem com tudo sentando com força Ô moça senta na piroca louca Ô moça senta na piroca louca Cuidado na de baseago, ela tira a roupa Cuidado na de baseago, ela tira a roupa Ô moça senta na piroca louca Ô moça senta na piroca louca O GW tá cantando, com a mulher tá gostosão O Jufuru tá comendo e ela faz a posição Fliquição na xereca, garota na piroca do teu maridão Fliquição na xereca, garota na piroca do teu maridão Daquele pico na via safada, tá gostoso não para não Fliquição na xereca, garota na piroca do teu maridão Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Fliquição na xereca, garota na piroca do teu maridão Fliquição na xereca, garota na piroca do teu maridão Olha a barra rebolando a xereca, menina Não tem a piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xereca, menina na minha piroca de cima pra baixo O DJ que tá tocando e a mulher largando o aço Fica de quarto da via safada, vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xereca, menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xereca, menina na minha piroca de cima pra baixo Vem com tudo, cê tá no com força Vem com tudo, cê tá no com força Oh moça, cê tá na piroca louca Ô moça, cê tá na piroca louca Vem com tudo, cê tá no com força Vem com tudo, cê tá no com força Oh moça, cê tá na piroca louca Ô moça, já tá na piroca louca Puta dona de baseado, ela tira a roupa Puta dona de baseado, ela tira a roupa Ô moça, já tá na piroca louca Ô moça, já tá na piroca louca O GW tá cantando, com a mulher tá gostosão O Jofuro tá comendo e ela faz a posição Precisa no xereca, garota na piroca o teu maridão Daquele pico, na via safada Tá gostoso, não para não Precisa na xereca, garota na piroca o teu maridão Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom Precisa no xereca, garota na piroca o teu maridão Peguei fã na série com a garota Na piroca do teu baridão Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado